Morar o papagaio vintém, vestir rubro negro, não tem pra nem, e mais eu disse que o céu, o céu raio, na noite que reluzia, um show de estrelas, brilhou nos olhos, do novo dia a poesia, a poesia, enfeitada de luar, É, encantou o Estácio, ó paixão, paixão que arde sem parar, é, é, é Mengo Tengo, no meu quengo é só Flamengo, u, tererê, sou Flamengo até morrer, é carnaval e você tá aqui no canal Paparazzo Rombro Negro acompanhando aí as notícias do Mengão, mercado da bola, né, vamos tá falando sobre muita coisa, esse provável time daqui a pouquinho do Flamengo no sábado de carnaval, Rapaz, o Vitor Pereira poupando os jogadores, né, o Zico também falando sobre, a gente já trouxe no canal principal, é, falando que o Flamengo não deveria, é, deixar de jogar com Everton Ribeiro e com, e com Arrascaeta, que os jogadores precisam de ritmo, falou sobre isso, mas agora a gente tem outras aspas do Zico na ESPN pra trazer pra vocês, porque ele fala também, ele defende agora o Vitor Pereira, que é, pelo pouco tempo de trabalho, a gente vai falar sobre alguns jogadores aí que surgiram do mercado da bola, proposta pelo Ayrton Lucas, né, se chegou, se não chegou, a gente tá trazendo tudo isso aqui agora, como os prováveis times do jogo resenha de Flamengo, lá em volta redonda no Raulino de Oliveira, o líder entra em campo no sábado de carnaval com 17 pontos e um jogo a menos, podendo chegar a 20 e jogar por um empate contra o Botafogo, né, e aí já garantir presença na semifinal do campeonato carioca, e a gente chega aqui sempre lembrando você que você pode garantir aí com o código promocional Paparazzi RN na stake, tá, um super desconto, porque se você acessar, cadastrar, usar o código promocional Paparazzi RN, jogar, perder, recupera o dinheiro, joga de novo, joga de novo, é um jogo seguro, então aproveite que a stake é famosa internacionalmente e você pode garantir o jogo seguro na stake, além disso, Caravana do Haroldo, te trazendo, você que é de fora do Rio, pro jogo da Recopa, então no comentário fixado vão estar aí os contatos do Haroldo Couto, do Marcos Pimenta, da Caravana do Haroldo, junto também com o camarote do Mengão, ainda dá tempo, procura o Rolf aí, tá o WhatsApp do Rolf aí no comentário fixado, pra você garantir presença no desfile das campeãs, tá, campeãs, pois é, então aproveita, vamos lá, lembrando que no nosso Insta tá lá, vai lá, Paparazzi o Rubro Negro, segue a gente, tá lá nos stories e no Reels, tem lá o link no nosso Insta, pra você acessar a stake, vamos lá então, então a gente vai começar aqui falando sobre questão de receitas do Flamengo, que após acumular receitas e arrecadar mais do que o previsto, o clube tem atualmente uma sobra orçamentária de 55 milhões de reais neste início de 2023 e com esse dinheiro o plano é investir em reforço, não é uma entidade com fins lucrativos, a venda do João Gomes, infelizmente, pro Wolverhampton da Inglaterra, por cerca de 103 milhões, gerou 67% a mais do que o Flamengo orçou com transferências de atletas, já que em dezembro a previsão era de 61,4 milhões, o fato de haver 55 milhões a mais no orçamento, não significa que o Flamengo limitará o possível investimento a esse valor, porque a boa condição financeira do clube permite flexibilização, aí, isso é o que tem além, ainda tem o valor que o Flamengo já tinha provisionado para essas contratações, então vai muito além disso, tá? Vamos começar aqui falando sobre o jogo das 16 horas, que você pode garantir ingresso na bilheteria até o intervalo lá do estádio Raulino de Oliveira, começou às 10 horas da manhã a venda, e aí o seguinte, olha, Flamengo e Resende, 16 horas, volta redonda, sétima rodada do Campeonato Carioca, transmissão Band, Band Spot, provável escalação do Mengão, Matheus Cunha, Wesley, o lateral direito, Pablo, Rodrigo, Caio e Mateuzinho, tá? Tem alguns jogadores poupados, outros que estão dando rodagem, Pulgar, Igor Jesus, Matheus França, Marinho, Cebolinha e Mateuzão, importante para o Marinho e para o Cebolinha terem também minutagem, o Zico falou sobre isso, o jogador precisa dessa minutagem, e pendurados, Thiago Maia e Everton Ribeiro, desfalques, Bruno Henrique, Vitor Hugo, Léo Pereira e Felipe Luiz, todos lesionados, o provável time do Resende, Vitor Brasil, Medina, Iago, Reine e Caxambu, Kevin Fraga, Denner, Estefano e Igor Bolt, Giovanni e Bismarck, o técnico Sandro Sargentin, tá? Então o árbitro é o Everton Marques Ribeiro, assistente 1, Rafael Cepeda de Souza, assistente 2, Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. Então a gente tem aqui umas informações que eu acho importante a gente trazer, por exemplo, que o Everton Cebolinha, que está aí no time titular hoje, provavelmente, pode ser considerado o 12º jogador do Vitor Pereira, tá? Saiu do banco em 7 das 8 partidas com o técnico, um recorde dentro do elenco. Até aqui são 327 minutos em campo, o que faz de Cebolinha o 14º do elenco em 2023. Acima dele só há jogadores que iniciaram pelo menos 3 partidas com o Vitor Pereira, como o lateral Mateuzinho. Na última vez que esteve em campo também no Raulino de Oliveira, o camisa 11 saiu do banco para dar o passe para o gol de Pedro, que fechou a vitória por 3x1 sobre o Volta Redonda, tá? Também falar com vocês que com 24 gols marcados, o Flamengo tem aí o melhor início de temporada desde 2010. Cara, eu falo, apesar do que aconteceu na Supercopa e Mundial, é promissora, tá? Tem que acertar o setor defensivo. Início de temporada desde 2010, quando marcou 28 gols nos primeiros jogos do ano. No recorde dentro deste período, a marca atual foi igualada apenas em 2017. Até aqui, quem compartilharia é o Pedro com 10 gols e o segundo é o Gabigol com 9. Cara, e eles juntos aí tem 19 gols em 9 partidas, em 8 partidas, né? São quantas partidas aqui certinho? São 8 partidas. Cara, é muita coisa, né, cara? É muita coisa. É mais do que... Os dois juntos são... Brincadeira, brincadeira. Olha só, então passar para vocês que o Zico, né, falou sobre essa dificuldade do Vitor Pereira, né? Cara, nesse curto espaço de tempo trabalhar. Vamos escutar aqui e reagir a essa entrevista do Zico, porque eu acho importante a gente ouvir o nosso maior ídolo, o nosso rei, né? Ele sempre é um cara que fala com muito amor em relação ao Flamengo, né? Que nos traz aí sempre as melhores opiniões como rubro negro. O mais importante é que a opinião do Zico é como rubro negro, né? Um ídolo e como rubro negro, um cara que fica triste, que quando o Flamengo perde fica arrasado. E eu acho muito... Encontrei ele no aeroporto, estava arrasado. Vamos escutar aqui, ó. Ele falando, ó. Desculpe, Cícero, mas eu não faço comparação de nada. Não faço comparação de trabalhos. O que eu acho é que Dorival do Júnior pegou o time do Flamengo quase perto da zona de rebaixamento, no Brasileiro, reagiu e muita gente chegava de que ele poderia ir aí com chances até de conquista, só que ele nunca dependeu dele para ser campeão. Ele sempre dependeu dos outros. E o Palmeiras não deu chance para ninguém. Foi atropelando todo mundo e ganhou. Brasileiro. Então, mas ele foi lá. Equilibrou o time. O time passou a ter mais confiança, mais sorriso dentro do campo, alegria de jogar futebol. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. E aí, no momento que você não define a permanência, quem vem depois não vai ter tempo. Ainda mais quem vinha depois só poderia se apresentar em janeiro. E ninguém mais, por mais que você conheça o time, mas... Foi o que eu mais falei, Zico. Tinha que ter pago a multa e trazido ele antes e começar a trabalhar em dezembro. Não podia dar 60 dias de férias. O Zico está falando exatamente isso, que o cara começou muito tarde a trabalhar. Tem as suas ideias, a sua filosofia. Não houve, da parte de ninguém, um trabalho para preparar antes. Pô, nós vamos jogar a competição mais importante, cara, do ano. Todo mundo quer, torcida, quer... Você, você... Eu fui lá no Marrocos, tinha um inteiro que foi para lá. Gente do Brasil inteiro que se deslocou na confiança, na segurança, mas eles não sabiam de como o Flamengo estava mal preparado. Então, eu acho que ninguém faz milagre em um mês, dois meses de trabalho. Agora, não teve também uma preparação antes para que o novo treinador chegasse com uma coisa já pronta. Perfeito. Ele teve que começar o trabalho ali. E aí, a forma como tudo aconteceu, não deu certo. Detonou o Braz. Não teve o planejamento para ele chegar. Não é o Vitor Pereira que está errado. Quem fez tudo, todo o planejamento, é que está errado. Quem fez tudo, é que está errado. Está vendo aí? É o que eu falo. Então, tem sempre que encontrar o culpado, que às vezes as pessoas esquecem de olhar quem é o verdadeiro culpado que está acontecendo. Está certo? É isso. A gente teve aí, o Flamengo buscando um meia para revezar com Everton Ribeiro e Arrascaeta. E está interessado na contratação, segundo Jonas Stelman, jornalista Jonas Stelman, crédito para ele, do Igor Coronado, do Al Itihad, da Arábia Saudita. De acordo com informações do Jonas Stelman, a empresa que representa o meia confirmou o interesse do mais querido no atleta. Coronado tem contrato com o clube saudita até o meio do ano. E apesar do clube desejar a permanência dele, o atleta já sinalizou a vontade de atuar no futebol brasileiro. Então, já está podendo aí assinar um pré-contrato. Além do Flamengo, a empresa que gerencia o atleta confirmou o interesse do Botafogo, do Textor e do São Paulo. O agente de Igor disse que ainda não há propostas oficiais pelo jogador, mas indica conversas avançadas com o Rubro Negro. Não há proposta, mas conversas avançadas. Bem, de repente estão conversando e não fizeram uma proposta efetiva ainda. Pode ser. Então, a gente tem aqui também o Júlio Miguel Neto falando que o Vitor Pereira pede velocidade nos reforços. O volante Fausto Vera seria o preferido do português e foi sugerido pelo comandante do Flamengo para suprir as saídas de João Gomes e de outros... A gente teve o Diego que saiu. A gente teve o meio de campo do Flamengo hoje e perdeu muita gente. Então, o Flamengo precisa repor ali no meio de campo. E tem jogador, tem o Vitor Hugo machucado. O Flamengo fica de mãos atadas. Então, a diretoria sabe da dificuldade do nome, mas escutou do treinador que gostaria de ter o Hermano em seu plantel. Ele escolheu ficar no Flamengo após sugerirem rumores de que o Flamengo estaria negociando a venda de Ayrton Lucas para o Al-Rilau. Um dirigente do clube negou qualquer tipo de contato. Não chegou nada. Acabamos de contratá-lo em definitivo. A intenção é que ele fique no Flamengo por muitos anos. Ele escolheu ficar aqui. Está feliz. Informação do Alan Abimad. O jornalista trouxe essa informação sobre a questão do Ayrton Lucas, que não chegou proposta segundo o staff do atleta. Então, uma outra informação aqui, uma outra declaração importante do Zico, que eu acho legal a gente trazer aqui, é que ele falou que o Flamengo não pode tomar tantos gols como tomou. O profissional tem que respeitar e estar preparado para jogar. O contrato não diz que tem que ser titular. A vantagem do treinador é utilizar da melhor maneira a qualidade do atleta. É preciso olhar que todas as vezes que o Flamengo ficou sem Everton, Ribeiro e Arrascaeta juntos, o percentual de vitórias do Flamengo é baixíssimo. Concordo. Por mais que tenha grandes atacantes, se não tiver quem faça a bola chegar, se não tiver quem faça a bola chegar, não adianta. Com qualidade, ela não chega e aí não tem gol. Esses dois fazem chegar. O Flamengo não tem substituto para eles. Pelo menos um tem que estar dentro do campo. Eu concordo com o Zico, você concorda também, comenta aqui. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Utilize o cupom PAPAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% desconto utilizando o cupom PAPA. Também o desconto do Paparazzo Rubro Negro na loja dos Estados Unidos, em Orlando, na São Rubro Negra de Orlando, na International Drive, no Mall do Banco do Brasil Américas. Tem o desconto do Paparazzo. Você pode pedir também em todos os Estados Unidos. Peça agora mesmo o seu manto oficial. E a gente está colocando aqui também nos nossos produtos aqui as opções de tênis, camisa. Tudo isso você pode ver aí, produtos rubro-negros, do Flamengo, Brasilite. A gente está sempre colocando tudo aqui para você. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu galera, fui!